olá pessoal olha que coisa linda uma coruja fazendo malzoada aqui porque eu estou perto dela olha gente que coisa mais linda mais fofa é que ela tem um ninho ali no chão ela tem um ninho ali no chão no fundo dessa placa onde tem essa placa aqui olha o marido dela correu se pico pra lá para as outras árvores do lado de lá e ela está aqui reclamando olha ele disse que a gente não pode aproximar muito não aquela taca olha a coruja ele está em cima dessa placa dessa casa aqui ó deixa eu tirar o zoom olha essa casa aqui dentro do condomínio está vendendo tá e essa coruja tomou conta olha 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 o ninho dela ali ó o ninho dela está aqui no chão olha ela fez um buraco veja quanta terra quanta terra ela tirou olha olha aqui ela mora dentro desse buraco diz que tem uns seis ou oito filhotes aí dentro olha lá está vendo ali ela correu pra lá ela atacou minha cachorra uma cachorrinha que eu tenho aqui olha aquela dali aquela cachorrinha pequena ali ó ela voou e foi em cima dessa daqui ó da barbudinha a barbudinha aí olha ela aqui ó do telhado ó quer dizer animais silvestres não pode muito ficar aproximar muito dele não que ele pode atacar a gente nem sabe aí tá vendo gente aí voou foi embora deixa deixa olha lá correu pro fio ali ó ó lá vamos deixar ela vou pra casa dela é eu tô fazendo hein não o pai dela o pai ou a mãe sei lá o que é isso aí é será que a mãe é o pai é a mãe ela voou pra cima da placa para a gente embora para ela dar comida aos filhotes ou tomar conta ela fica tomando conta é o dia todo aí é o dia todo aí nessa placa Adriano você tá bom ok Adriano boa noite viu eu só queria fazer um vídeozinho para o meu canal no youtube tá bom então ok aqui pessoal olha chegando aqui em casa às 6 horas da tarde aí tá vendo aqui a rua aqui a rua que vem da praia aqui vem da praia essa rua aqui ó essa avenida aqui ó vem da praia aqui é a torre da embratel aliás aliás aqui é uma torre da oi vivo tim claro tem tudo aí nessa torre tá vendo ok é o ninho da coruja ali ó tá dá ela tá reclamando que a gente ficou ali um tempinho conversando tá olha aí olha olha aí olha aí ó correu pra minha cachorra e correu atrás e rapaz ela tá com aqui ela correu atrás da cachorra a cachorra pequena ela invocou com a cachorra pequena e ela vem em cima e deu uma uma Esparra no amor mesmo Como se estivesse reclamando Ô João Ô João Tá lá dentro A cachorra dele tá Tá reclamando Isso Aqui, tá vendo aqui ó Que é a avenida que segue lá pra cima Pra rua principal E aqui também vai pra praia Essa rua aqui também vai pra praia Tá bom gente, vou desligar aqui Finalizar esse vídeo Vídeo da coruja Você já vira coruja? Sabe que animal aquele? Que pássaro é aquele? É uma coruja Valeu gente Ok Deus abençoe Uma boa noite Fé em Deus Pé na tábua E paz no coração Tá? Valeu gente Que a luz de Senhor Jesus Possa iluminar nossas mentes E os corações Tá bom? Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos Eu abençoe a todos